Hummm, a Disney sempre foi um celeiro de jovens e talentosos atores e gente que marcou a vida de muita gente e nesse vídeo, 6 astros da Disney que partiram super jovens. Mas não esquece, curte, comenta e compartilha, o blog social começando! Oi gente, tudo bom? Vamos começar essa homenagem por Cameron Boyce, ator, cantor, bailarino, fazia de tudo um pouco na Disney e brilhou, brilhou muito! Sua carreira começou muito jovem, antes dos 10 anos, De programas de dança a filmes, séries, Cameron Boyce era um jovem, talentoso ator da Disney que encantou o mundo inteiro e aí a gente foi pego de surpresa. O ator sofreu por muitos anos com epilepsia e infelizmente, aos 20 anos de idade, em 2019, ele partiu após os descendentes. Até hoje, muita gente lamenta sua morte precoce, sua ausência. O mundo chorou e até hoje, muita gente lembra de seus muitos trabalhos aos 20 anos. Já Lee Thompson Young ficou super famoso ainda muito jovem. Ele ganhou o papel de destaque na série The Famous Jet Jackson que não chegou a estrelar aqui no Brasil. Ele participou de muitos filmes e séries, Encantou os Estados Unidos e sua carreira foi meteórica. Brilhou muito em muito pouco tempo. Apesar de ser um menino prodígio, cheio de trabalhos em filmes, séries e muito requisitado, ele sofria de depressão. Mas olha ele aí. Ele chegou a dar vida a ninguém mais, ninguém menos que Cyborg, em Smallville, e brilhou aqui no Brasil e em todo o mundo. Mas Lee Thompson teve que se ausentar por várias vezes do cinema para tratar sua depressão. Ele chegou a brilhar em outras séries de sucesso. Ele foi encontrado morto com apenas 29 anos de idade em 2013. Após sua morte, a família usou a fortuna que ele deixou para cuidar de outras pessoas que também sofrem de depressão nos Estados Unidos e em boa parte do mundo. Ele deve ser lembrado sempre. Já Sebastian Atier era um ator e cantor mexicano. Brilhou super jovem do México partiu para a Disney Channel, que fez muito sucesso, principalmente na América Latina, em séries ligadas ao futebol. Muita gente foi pega de surpresa quando aos 24 anos de idade, no auge da fama, fazendo sucesso na TV e na música, ele foi encontrado morto, 24 anos, em 2020. Até hoje, não se sabe ao certo qual a verdadeira causa de sua morte, mas ele deixou muitos fãs e seguidores. Gente que, como ele, quis brilhar e quer brilhar na música e também no cinema. Que ele descanse em paz. Agora, dos anos 2020, a gente vai voltar um pouco no tempo e vai relembrar o Michael Gagliotta. Fez sucesso no início dos anos... Ele participou de uma série que fez muito sucesso nos Estados Unidos, The Jersey, mas que não foi ao ar aqui no Brasil. Mesmo assim, muita gente acompanhou toda sua morte, toda sua trajetória. Ele tinha 31 anos de idade, em 2016, quando foi encontrado morto onde morava por um amigo. Após sua morte com autópsia, foi descoberto que ele tinha problemas no estômago e que sua má alimentação pode ter levado à morte. Até hoje, muitos fãs, principalmente dos Estados Unidos, tem o Michael Gagliotta como uma referência. 21 fãs, o que você fez? O que é isso? O que é isso? Garry Pryor Marquinhos brilhou no Disney Channel cedinho. Super jovem! Participou de um programa com Justin Belay, Christina Aguilera e muita gente que hoje é super famosa. Pois é, ele não brilhou tanto quanto eles e talvez isso possa ter levado ao alcoolismo. Infelizmente, o ator não teve um fim com Grandes Estrelas Ele faleceu vítima do alcoolismo aos 34 anos de idade Deixando muita saudade, principalmente para os amantes da boa música Agora, Matthew Garber Ele que brilhou em Mary Popp's, sucesso do cinema e da Disney Um dos maiores sucessos do Mickey Mouse em 1964 Você lembra? Talvez seja uma bruxa Claro que não, bruxas tem vassouras E ela, nossa babá, vem em resposta ao nosso anúncio E ela tem a parede caprichada Mas infelizmente ele não viveu muito Aos 21 anos de idade, em 1977 Após ter contraído hepatite durante uma viagem para a Disney Ele chegou a ser tratado na Inglaterra Mas infelizmente não resistiu Eu prefiro ver sempre o meu rosto por inteiro no espelho Mas não havia nada na bolsa Nunca devemos julgar pela parede Se gostou do vídeo, não me esquece Curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal Aperta no sininho Todo dia tem vídeo aqui no seu Nosso blog social Um beijão Um beijaço Tchau, tchau 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 Tchau